A pergunta do candidato Rogério Gonçalves, pela ordem estabelecida, fará a pergunta a candidata Leandra Machado, e o tema escolhido, Segurança Pública. Leandra, eu parei de assistir televisão, eu não aguento mais. Jornal Nacional cortei da minha vida. E o engraçado é que eu estive no Rio e não vi o Rio que a Globo mostra. Incrível. Agora, eu pergunto a você, você acha que colocar o exército na rua, você acha que aumentar efetivo de policiais, nós vamos solucionar o problema de segurança? Eu entendo que a questão da segurança precisa de ações, de fortalecimento das polícias, sim, mais tecnologia no processo investigativo, mais qualificação dos profissionais, trazer, resgatar a polícia da comunidade, a polícia parceira da sociedade, e uma polícia realmente qualificada, inclusive uma reavaliação da história de vida de cada policial, porque hoje nós estamos vivendo numa situação que você realmente não sabe como que é a vida daquele policial. Nós estamos vendo aí milícias e policiais envolvidos com bandido, então, uma reavaliação dos próprios profissionais, para saber quem realmente deve continuar, faz parte de um programa de requalificação dos profissionais, temos que acreditar nos profissionais e garantir que eles tenham a sua segurança própria também garantida, com a força da legislação que proteja o profissional que está na segurança. Mas também nós temos que garantir inteligência para atacar realmente os problemas que nós temos de grandes gangues criminosas. Isso aí é muito pesado e exige uma inteligência estratégica nacional para resolver. Não é sair com arma nas costas e subir o morro que vai resolver os problemas, com certeza. Um minuto para a réplica. Talvez eu seja, como meus amigos falam, um pouco simplista. Mas eu associo a nossa segurança pública exatamente à falta de emprego. Perceba, nós aqui somos privilegiados porque ou cursamos um curso técnico ou fizemos uma faculdade. Quantos não o conseguem? Quem consegue trabalhar hoje? E eu estou preocupado porque o mercado está falando aí que vai extinguir vagas. Máquinas vão assumir os nossos locais de trabalho. Gente, é criar aquário. Se você cria um aquário e você alimenta o aquário, você pode criar peixe ovíparo, vivíparo, carnívoro. Que nada acontece. Agora, se você deixar de alimentar o aquário, o ovíparo come o carnívoro. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Não adianta a gente bater numa criança chorando e falar, vai para casa. A questão é um pouquinho mais, creio, de estrutura. Dentro dessa proposta de combate ao crime, nós temos que contemplar uma reforma na lei penal também. Garantindo mais rigor para os crimes, em termos de tempo de pena. Temos que reduzir a progressão, a possibilidade de progressão. Também revisão dos indutos. Porque isso também gera muito problema no meio do caminho. Então, nós temos que ser mais rigorosos com o crime, sem violência. Violência gera violência. A pessoa, dentro da liberdade com responsabilidade, é cometer um crime, você vai ter que ser penalizado. Mas não violentado. Porque a sociedade responde com violência, porque essa pessoa voltará ao convívio e será mais violenta do que foi. Então, a gente tem que garantir a prisão com dignidade para garantir a recuperação. Mas que a prisão tem que ser feita como forma de punição, isso é incondicional. E agora, fechando...